Hoje a Escola de Construção, a School of Construction do Fenshaw, é uma das escolas mais completas do Canadá. São diversos programas para essa área, desde certificados de um ano relacionados à construção com carpintaria, até programas de pós-graduação, como gerenciamento de projetos para a área de construção. É uma escola que oferece diversos programas e atende muito bem os alunos internacionais, afinal, uma demanda enorme para a construção no Canadá. Então, devido à crise imobiliária no Canadá, o governo canadense tem buscado cada vez mais soluções para a construção de novas unidades habitacionais. A Escola de Construction do Fenshaw College tem cursos com um ano de duração, cujo pré-requisito, basicamente, é a conclusão do ensino médio, são os certificados, os diplomas, seja em carpintaria, seja em técnico em construção, com duração entre dois e três anos, e as pós-graduações, como gerenciamento de projeto em construção e modelagem em BIM. Então, esses são programas que atraem muitos brasileiros. Assim como nos demais programas, o pré-requisito dos certificados, diplomas e advanced diplomas é a conclusão do ensino médio, com boas notas em matemática. E o pré-requisito para os cursos de pós-graduação é alguma formação na área de construção, seja uma graduação, seja um tecnólogo nessa área, e especificamente o programa de BIM já tem que ter mexido um pouquinho com a Autodesk, precisa de alguma certificação, que já tem alguma familiarização na área. Todos os programas do Fenchel são elegíveis ao PGWP, afinal é um colo de público. Obviamente, a duração do PGWP segue a regra do governo canadense, e se o programa tem duração até dois anos, esse PGWP é proporcional, e se o programa tem dois anos ou mais, aquele estudante que graduou no Fenchel é elegível para três anos de PGWP. O estudante brasileiro, então, pode contar com a One Education para seguir com a sua aplicação para o Fenchel, é o nosso representante oficial aqui no Brasil, é importante aplicar com muita antecedência e seguir todos os passos do consultor da One Education para chegar bem preparado no Canadá.